Oi Sônica, estou cansado. Olha o meu cabelo, olha o cabelo dele, Maicon. Olha o cabelo dele, também. É um destino. É. Amigo. Oi. Eu vou postar uma corrida. Postar uma corrida? Oba, eu adoro postar corridas. Vai. Vai. Oi. 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 E aqui? Pode ser uma corrida? Ah, estou cansado. Você pode correr, mas eu sei que você não consegue dar um pulo igual a mim, assim, ó. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ô, Maicon. Ele não consegue. Vem, Sônica. Muito legal aqui, Maicon. É aqui. Eu vou mais alto. Ei, Perus, vocês estão aqui sozinhos. Perus. Vocês estão aqui sozinhos. Cadê eles, Maicon? Ali. Eles vão ficar lá. Vamos dar café a eles. Tchau, Teio. Tchau, Sônica. Teio, eu vou beber um bebê de água. Você vai beber água? Teio, eu vou pegar a garrafa. Do Spiderman, Spiderman. Ele deu uma tampinha. Maicon, fala aí. É muito importante beber água, não é? Eu vou jogar de manhã, né? É. Vem, Teio. Desce, Teio. Desce, Teio. Vem, Teio. Vem, Teio. Vem, Teio. Vem, Sônica. Vem, Sônica. Ô, Sônica, descendo. Uhul. Opa. Me segura. Juuu. Chegou, Sônica. Ô, Maicon, Maicon, vem aqui. Olha que flores bonitas, Maicon. Hum, que cheirinho bom. Hum. Ô, amigo, cuidado. Olha. O quê? Tem formiguinhas aqui. Maicon, Sônica. Olha essa formiguinha. Vamos tomar pista de corrida? Vamos. Vem, Sônica, eu tomar pista de corrida. Vem, Sônica. Vem, Sônica. Então vai lá, Sônica. Corre para mim ver. Ó. Tchau. Você é muito rápido, Sônica. É. Deixa eu ver. Agora eu. 3, 2, 1, 1. Tchau, 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 tchau. Oi. eu gosto desse lado o que é isso? o que é isso? o que é isso? ainda bem que o Robotnik não está aqui não é Sonic e agora é um segundo episódio né? aí o Robotnik não nos atrapalha o Sonic o Robotnik o Sonic vamos vamos é o Knuckles o Knuckles cadê o Knuckles? ali no celular ai está aqui não no celular aqui ó ah no celular eu não quero conversar com o Knuckles o Knuckles falou que ia pagar um sorvete para mim ninguém paga um sorvete eu não pago você paga? aqui isso um sorvete um sorvete um sorvete que sorvete gostoso de mentirinha o que é isso? é de mentirinha de mentirinha o sorvete só um arreiro e com o azul vai eu comi um dos Holy Eu não entendi, foi em nada. Michael, vamos numa missão impossível? Corre! Agora, 3, 2, 1 e... Esse Sonic é doido. Ele é muito rápido, pessoal. Ele é meio doidinho mesmo, esse Michael Toys. É não? Tchau, pessoal!